Ok, ok, agora se liga porque é uma entrevista exclusiva, o Fefito foi entrevistar o Eric Johnson. E o Eric Johnson agora vai relembrar as últimas 24 horas da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, que morreu assassinada. Então, você vai ver novos detalhes dessa história trágica que aconteceu. O ano era 1992, o dia era 28 de dezembro. A novela de Scorpio Alma bombava, estava chegando perto da reta final. Eric Johnson vivia um gote, mas o grande destaque mesmo da novela tem que dizer pelo nome de Daniela Pérez. Nesse dia, Daniela Pérez foi assassinada por um colega de elenco. E agora essa história vai ser contada numa série documental. O Eric Johnson, que é nosso colega aqui da RedeTV, está nessa série. Você era muito amigo da Daniela? Muito amigo, Fefito. Mas você sabe que é ruim falar sobre isso, é muito ruim. Mas eu acho importante. Você esteve com a Dani no dia da morte dela? Você gravou? Não gravei. A Dani participou do especial do Roberto Carlos, do Rei. Eu fui lá, na Taico, para dar parabéns para ela. Nós gravávamos lá. Então, no dia 28 de dezembro, parece uma loucura, parece que eu fui me despedir. O Guilherme de Pádua, o assassino, fez foto com o fã. Na porta da Taico. Na porta do estúdio, né? E depois partiu para um destino muito macabro. Demorou muito para você saber o que tinha acontecido naquela noite, Eric? A Dani jamais iria por livre e espontânea vontade para aquele lugar. Jamais. Isso eu aposto com o mundo. Então, quando a Glória me ligou, umas 10, 10 e meia da noite, ela falou, Eric, sabe da Dani? Porque a Dani sempre liga para mim, depois da gravação e tal. Eu falei, pô, eu tive com a Dani hoje, eu não gravei hoje. Eu tive com a Dani hoje, eu expliquei. Fui lá, der um beijo nela, porque, pô, tá legal. Se eu souber alguma coisa, você me fala? Então, aí eu fui dormir. Fiquei sabendo, tipo, de manhã. Quase de manhã. E aí, quando eu fiquei sabendo, aí já foi a hora que eu fui para o EMN. Mas não dá para imaginar que alguém possa assassinar uma pessoa que nunca te fez absolutamente nada de mal. Por incrível que pareça, a morte da Dani aconteceu no dia que os personagens rompiam. Essa crueldade dos assassinos irem até a delegacia para tentar confortar. Cara, é muito louco isso. Até hoje, para sempre, Fefita, eu não vou conseguir entender. Porque ele foi na delegacia e abraçou o Raul Gasola. Cara, qualquer coisa, eu estou aqui. Você chegou a presenciar cenas de assédio do Guilherme de Padua? Não, nunca. Com a Dani? Você sabe que eu não falava com ele. Por quê? Porque numa peça de teatro, esteve um problema lá com ele, com uma atriz, e eu comprei o barulho da atriz. Mas não foi assédio. O crime aconteceu na noite de Lua Cheia, na última noite de Lua Cheia. Pegaram um pedaço, cortaram um pedaço do cabelo da Dani. Você acredita que isso pudesse ter a ver com algum impacto macabro? O negócio de cabelo, o negócio de... Pode ser o que for. Não dá para a gente acreditar que por causa disso foi feito isso. Tem alguns detalhes que vieram à tona na época, que pareciam mais boato. Partes íntimas tatuadas, ele tinha o nome da mulher tatuado na parte íntima dele, e ela tinha o nome dele. Isso é fato? Isso é fato, está em processo, tem foto. Eu disse, mostro. Não quero. Quais suas lembranças desse dia do velório? Eu fiquei muito impressionado com a Glória. Eu fiquei muito impressionado com a Glória Pérez. Eu queria, na verdade, eu queria ser forte para poder, para poder segurar a Glória, mas a Glória que estava segurando, a Glória que estava segurando todo mundo. Tinha uma serenidade no olhar da Glória, assim, sabe? Tinha uma força. Tinha uma força. Amém.